Estou aqui de volta, hoje trazendo uma proposta rápida, fácil, linda e econômica, tá? Tudo em um laço só. Simplesmente 90 cm de fita, ficou essa belezura. Eu espero que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês compartilhem dessa dica, tá? É o laço Julie, eu trouxe nessa versão da fita jeans, mas nada impede que você faça com duas fitas de gorgurão, uma fita de gorgurão e uma de cetim, duas de cetim, com base, sem base, vai ficar lindo, perfeito, do mesmo jeito, tá legal? Então, já deixa aí o seu joinha, se não é inscrito, se inscreva, comente, compartilhe e vamos ao passo a passo. Nós vamos aqui precisar de dois pedaços da fita número 9, medindo 45 cm, ó, 45 cm. Isso aqui porque eu vou estar usando uma fita só, mas você pode decidir, né, se você quer usar mais de uma fita. Isso aqui é para ele ficar bem econômico, tá? Se você quer um laço econômico, é assim. Nós vamos aqui, em cada lado da fita, marcar 12 cm e meio. Nós vamos aqui marcar 12 cm e meio de um lado e 12 cm e meio do outro lado, tá bom? Então, agora vamos vir com um lado e dobrar aqui, ó, para dentro aqui da fita, aonde aqui você colocou o alfinete aqui, ó. Dobrou, você pega aqui, ó, tá assim, né? Você volta essa parte aqui cá para a ponta. Se você tiver esses dois prendedores aqui, ó, você coloca aqui e facilita, mas se não, vai com alfinete mesmo, ó, ele fica assim, tá? Para cima aqui. Vem com o outro lado aqui e faz a mesma coisa, dobra para cá. Dobrou, volta aqui com a outra parte e já vem com o alfinete e prende tudo. Feito isso, você vira aqui e faz aqui, ó, só vem assim e faz aqui essa casinha aqui, ó, com essa ponta. Vem aqui, ó, estica aqui bem certinho e vai com ela lá para cima, ó. Somente isso, esse laço, gente, é muito fácil. E com a outra parte, você vai fazer a mesma coisa, ó, vão ficar idênticos. Não tem segredo. Parte parte de trás, parte da frente é só alinhava, tá? Vou deixar aqui, por enquanto, para firmar ali. E aí, você vai dar doze pontos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. O sexto ponto, você já vai vir aqui, ó, prender o primeiro lado aqui do biquinho, desse biquinho. No segundo, sétimo ponto, vai vir prender o outro biquinho aqui. Oitavo, nono, décimo, décimo primeiro e décimo segundo. Doze pontos. Fácil, fácil, mas você também pode, se não quiser, né? Aqui eu estou mostrando dessa forma uma fita só, porque eu quero ele mais mais econômico, mas se caso você não quiser economizar, pode fazer com duas fitas, três fitas, ó, três fitas. Ô, Jesus, que que é isso? Uai, embolorei aqui tudo. É, com fita de cetim e gorgurão, com duas fitas de cetim, com uma fita de cetim e uma de gorgurão, né? Já falei. Com duas de gorgurão, estampada e lisa, duas lisa, aí você escolhe. Pode fazer também com base, né? Você ajeita aqui, ó, a peça aqui. Você pode também fazer com base, se você preferir. pode colocar a base nele. De qualquer forma, ele vai ficar muito bonito. Aqui eu estou fazendo com uma fita só pra mostrar uma forma, assim, bem econômica. Mas aí você vai decidir o que você está precisando, né? É, agora nós vamos alinhar a outra da mesma forma, com 12 pontinhos e unir. Alinhavei a outra parte aqui, agora eu vou unir aqui, ó, com a mesma linha aqui e a agulha, ó, eu não tirei da outra parte, eu já venho aqui e já vou unir. Mas se você quiser colocar a cola quente aqui e unir os dois, beleza. Já vou colocar assim na própria linha aqui pra agilizar aqui, porque eu não estou com a pistola de cola quente. E aqui a gente só une, une aqui, ó, com uns pontinhos aqui e já finaliza aqui. Dei os pontinhos aqui, aí você vai só arrumar o laço, dar umas puxadas assim nele, ó, não precisa puxar, puxar, né? Mas assim pra ajeitar ele no lugar, ó, ele fica meio aberto e você ajeita aqui, ó, pra ele ficar todo arrumadinho. Na hora que a gente coloca também a fitinha aqui, eu só vou colocar aqui a fitinha, tá? Não vou colocar em bico de pato agora, pra vocês verem ele finalizado e terem noção de como ele fica depois de pronto. Eu coloquei aqui, ó, só a fitinha, coloquei no alfinete aqui só pra vocês verem como ele fica, ele vai ficar assim, ó. É, aí você ajeita, você, né, coloca assim a do seu agrado. Ele fica um laço, olha, cheinho, mesmo com uma fita só, apesar que essa fita aqui, ela é mais grossinha, né? E ele não fica um laço muito pequenininho, ó, na faixa de quase 12 centímetros, ó. 11 centímetros e meio, pouquinha coisa pra chegar em 12 centímetros, então, não é um laço muito pequenininho, ó. E dependendo da fita que você usar, da combinação, vai ficar um laço muito luxuoso. E aqui, ele, olha, pra você ver, parece dois laços, né? Mas é um só, então, por isso que eu falo que ele não precisa de base. Mas se você quiser colocar a base, aí fique à vontade, pode colocar spike, pode colocar o catavento simples, o catavento duplo. Tem vários modelos aí de base que você pode estar acrescentando nele, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. É, continue aí ligadinhas, porque vamos tentar trazer sempre coisas legais pra vocês. Se fizer o laço, me marque lá no Instagram, atelieramoremfazer, tá? Arroba, atelieramoremfazer, que é o meu Instagram. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.